Complete a frase aqui, ó. Complete a frase, malandro. Complete a frase. Você já fez umas, já. Complete a frase aqui, ó. O homem que é homem tem que ter... Ai, piroca. Ai, cara. Ai, cara. Desculpa. Não tem outra coisa na minha cabeça. Mas você liga pra tamanha essas coisas? Também é documento? Como é que é pra você isso aí? Ah, eu acho que tem que estar na média, né? Tem que estar na média. Qual que é a média pra você? A média do brasileiro dizem que é 15. Então, pelo menos, assim... Olha, vai. Cada mulher tem uma média. Isso é percebendo, malandro. Se tu pegar um com nove, e aí? Bora pro sex shop com o pão sugador. Já pegou... Já teve uma decepção assim? Falar, puta, imagina. Já tive. Como é que foi? Ah, tentei dar um perdido, né? É mesmo? Ih, esqueci o panela de pressão. Ah, não falei nada. Sou uma pessoa fina, tranquila. Porque a pessoa não tem culpa, né? Fiquei tranquila, mas não quis encontrar mais, assim. Tu olhou... Botou o vídeo... Você finge que nada aconteceu. É mesmo, velho? É, tá tudo bem. Deve ser barra, né? Engraçado. Parece aquela tua amiga que nunca mais falou contigo lá no... Ah, mano, eu tenho uma cinco assim. Será que é isso? Elas nem comentaram, velho. Tá para o...